Boa noite pessoal, meu nome é Ana, falo aqui da minha casa e pertenço à segunda turma da ESCAS em 2009. Antes de fazer o mestrado, minha formação original é em Ciências Sociais pela Unicamp e lá para o meu terceiro, quarto ano eu já queria envelidar para essa área socioambiental, mas eu não via um mestrado como uma possibilidade de fazer isso, eu estava em busca de projetos, enfim, talvez fuçando sobre algumas ONGs e cheguei, me deparei com a proposta da ESCAS, achei bem interessante, cheguei a visitar o campus, conversei com o Cláudio, conversei com a Cris e alguns outros alunos da primeira turma e achei a proposta bem encantadora, diferente de tudo que eu já tinha visto, o fato de ser um mestrado profissional, que o seu trabalho ou o seu projeto, a sua entrega final seja atrelado a uma aplicação prática, isso foi bastante sedutor, vindo de uma área academicamente muito tradicional e toda essa proposta multidisciplinar também, onde a gente trabalha com conhecimentos de ecologia, estatística, como que isso se aplica para uma pesquisa social, por exemplo, eu aprendi bastante coisa, quebrei alguns preconceitos que tinha em relação a algumas disciplinas, algumas áreas de saber como que elas se complementam e profissionalmente ter feito parte do mestrado foi decisivo na vida profissional e pessoal também, foi lá que eu conheci o Paulo Branco, que é a pessoa com quem eu trabalho até hoje, na área de sustentabilidade, ele foi um dos professores convidados da casa e depois defendi meu mestrado e fui direto para trabalhar com ele numa consultoria de sustentabilidade e depois ingressamos juntos há três anos atrás no GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação de Atulio Vargas, onde eu trabalho até hoje, muito contente com o que faço, eu trabalho com fomentando inovação e sustentabilidade em pequenos empreendimentos, e empresas de pequeno porte, como que elas oferecem soluções para desafios da sustentabilidade e como que a gente consegue alavancar esses casos de inovação protagonizados por pequenos empreendedores. Ter feito parte da ESCAS foi muito bacana, eu acho que a gente desenvolve um acaboço aí não só teórico, mas muito prático também com a resolução de desafios, que é uma experiência muito bacana, e toda a rede de contatos, que nós somos apresentados a um mundo de temas aí na área de conservação ambiental e sustentabilidade, e junto e atelado a esse mundo de temas profissionais incríveis, que atuam com ele e são, enfim, é uma rede de formação e contatos que a gente leva para a vida. Fora as experiências de ter vivido no campus, numa imersão por um ano, isso foi muito importante para mim, e eu sou muito agradecida da oportunidade. E é isso, um abraço.